Em que candidato a senhora vai votar na eleição 2012 aqui em São José? Eu provavelmente já estou indecisa, né? Meu voto ainda, provavelmente, nesses últimos dias aí, ainda estou... Não sei quem... que eu tenho, assim, alguns na cabeça, né? Eu vou esperar mais um pouco. Vou ver a decisão, mais a opção dos outros candidatos. Em quem a senhora vai votar nas eleições 2012 aqui em São José? Para prefeito. Para prefeito? Prefeito ou prefeita, né? Sei lá. Você sabe que eu não... ainda não me caiu a ficha em quem eu vou votar. A senhora vai votar em quem? Estou bem indecisa. A senhora vai votar em quem para prefeito de São José na eleição 2012? Bom, no momento, não tenho nenhuma preferência. Está complicado. Os candidatos não oferecem uma segurança. Muito obrigado, presidente. A senhora vai votar na eleição 2012 aqui em São José? Eu ainda não tenho. Mas no Djalma eu não vou votar. A senhora está indecisa, mas no Djalma ela só está... No Djalma eu tenho certeza que eu não vou votar. Por que você não vota no Djalma? Porque ele não fez nada de legal. Trata os professores horrivelmente. Entendeu? Em quem você vai votar para prefeito ou prefeita de São José em 2012? A Deliana. Por que a Deliana? A candidata que eu vejo que está mais preparada para o cargo. Ok. Muito obrigado. Em quem você vai votar para prefeito de São José 2012? Ou prefeita, né? Isso. Ainda não decidi. Estou analisando. Em quem você vai votar para prefeito ou prefeita, né? Na eleição 2012 aqui em São José? Eu vou votar para a Deliana. Por que a Deliana? Eu acho que a Deliana... Eu acho que eu vou votar para a mulher para ver se ele muda melhor a sua. Porque o Djalma não fez pouca coisa. O senhor acha que o Djalma fez pouca coisa? Ele fez bem mais. Quais foram os pecados de Djalma? Ah, na saúde, né? Na saúde é bem complicado. Muito obrigado pela entrevista. Em quem você vai votar para prefeito ou prefeita de São José 2012? Então, eu estou vendo uma grande desfasagem para a gente ter conhecimento das propostas dos prefeitos dessa eleição. Então, eu ainda não decidi. Digamos que hoje, talvez, a Deliana, talvez, mas teria que ver a proposta dela. Muito obrigado pela entrevista. Candidato a prefeito, você vai votar em 2012 aqui em São José. Por que, Deliana? Porque o Djalma já está aí faz tanto tempo, eu não vejo um apoio à cultura. Eu fiz um tema para a Copa 2014, que é fortíssimo, tem tudo para ser o tema original. Vai procurar um apoio, não tem apoio para a cultura aqui. É só o que é modinho, o que vende, é isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Prefeito ou prefeita, né, o senhor vai votar em São José 2012. A Deliana. Por que, Deliana? Porque ela já foi uma boa secretária da Saúde. É uma pessoa que eu, dentro do que eu conheço, cumpriu, e até por não ter melhores opções. Muito obrigado pela entrevista. Data, a prefeito, o senhor vai votar em 2012 aqui em São José. A Deliana. O que, Deliana? A ver se melhora o povo da Saúde. Ah, sim. Muito obrigado pela entrevista. O que você vai votar para a prefeito ou prefeita? A Deliana e o Natal, como eu disse. O que, Deliana? É a melhor que tem, dos candidatos. Os candidatos, né. Por que o senhor acha que ela é a melhor? O melhor porque eu acho que deveria ser só cinco anos. Quatro anos só as eleições, entendeu? O senhor é contra a reeleição? Isso, isso. Isso. Eu acho que quatro anos, cinco anos no máximo. Muito obrigado pela entrevista. A prefeito, você vai votar na eleição em 2012. Ah, eu não vou saber o que dizer. Tá indeciso? É, indeciso mesmo. Indeciso? Isso. Muito obrigado pela entrevista. A prefeita, você vai votar na eleição em 2012. Pô, eu não sei de você ainda não. Tá indeciso. Eu tô, eu ainda não tô com um específico que assim já tô pensando em votar ainda. Eu tô vendo. Muito obrigado pela entrevista. Candata a prefeito ou candidata a prefeita, você vai votar na eleição em 2012 em São José. Nenhum, né. Nenhum. Nenhum tem proposta igual do município aí, né. Você deve anular seu voto. Sim. Ou em branco, né, não sei. Ou 999. 999, né. Isso. Você vai votar em quem é prefeito ou prefeita de São José em 2012. O que tá, né. Você vai votar em Djalma. Por que Djalma? Por que sim. Porque muita coisa boa. Ele foi um bom prefeito. É, tá bom. Certo. Muito obrigado pela entrevista. E quem candidata a prefeito ou candidata a prefeita, você vai votar na eleição em 2012 aqui em São José. Não posso ter. Tá indeciso. Indeciso. Muito obrigado. E quem candidata a prefeito ou candidata a prefeita, a senhora vai votar aí na eleição em 2012 aqui em São José. A Adeliana. Por que Adeliana? Por que o atual prefeito se deixou muito a desejar, os outros eu não conheço o plano de governo e o plano de governo dela eu tô votando. Muito obrigado pela entrevista. E quem candidata a prefeita, você vai votar na eleição em 2012 aqui em São José. É isso que eu tô dizendo. Tá indecisa ainda. Tá indecisa? Sim. Preciso estudar mais candidatos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.